E aí galera do YouTube, hoje eu quero relembrar com vocês uma história cheia de emoção, saudade e muita, muita alegria. Há exatamente 29 anos, nesse final de semana, perdíamos um grande talento da comédia que deixou um vazio imenso em nossos corações, o saudoso Mussum. Em julho de 1994, o humorista passou por um transplante de coração que trouxe esperança, mas infelizmente, uma infecção hospitalar cruel acabou nos deixando sem esse ícone, com apenas 52 anos de idade. Foi um momento difícil para todos os fãs e admiradores desse grande artista, mas a trajetória de Mussum foi marcada por muitos momentos incríveis. Lá nos anos 1960, ele fundou o grupo Os Sete Morenos ao lado de Amigos, que depois mudaram o nome para Originais do Samba. Juntos eles fizeram sucesso, e em 1966, partiram para a Globo, brilhando no programa Bairro Feliz. E vocês sabiam que o apelido Mussum surgiu nessa época? O comediante Grande Otelo foi quem deu esse apelido carinhoso, e naquele tempo escreviam como Mussum. Mas a carreira dele não parou por aí. Mais tarde, ele foi convidado para integrar a famosa Escolinha do Professor Raimundo pelo próprio Chico Anísio, e foi nessa época que criou sua marca registrada com aquela pronúncia engraçada sempre terminada em "-is". Em 1974, chegava a TV Tupi, o programa humorístico que marcaria a história da televisão brasileira. Os Trapalhões, com a formação de Quarteto. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. O programa arrancava gargalhadas de todos, e por duas décadas esses quatro amigos nos fizeram sorrir, nos emocionaram e se tornaram parte das nossas vidas. Mas em 1994, enfrentamos uma perda dolorosa com a partida de Mussum. E quatro anos antes, em 1990, já tínhamos dito adeus ao querido Zacarias. Mas o legado desse grupo incrível, as risadas que nos proporcionaram e a alegria que transmitiram vão viver para sempre em nossos corações. Deixem aqui nos comentários suas lembranças, suas histórias e homenagens para esse artista que marcou época e que nunca será esquecido. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse, e compartilhar com os amigos para que mais pessoas possam conhecer e relembrar a trajetória desse grande ídolo. Até a próxima, galera. Valeu!